Vai extrair Faltar esse, eu botei esse e botei esse desse outro ai do Espertness Exposta Espertness Exposta Espertness Exposta Vai lá amor, no açougue comprar Filha Merica Vai lá comprar Vai lá comprar 100 reais de carne pra gente fazer um churrasco Um surra Como meu pai fala, surrasco Vamos fazer um surrasco Vamos fazer um churrasco Amanhã é aniversário da Dani, vamos deixar pra comer churrasco amanhã Que amanhã vai ter churrasco É aniversário da Dani amanhã Aniversário da minha irmã amanhã Ah não sei o que que eu vou fazer Faz sopa não, faz churrasco falei pra ela Vai fazer sopa caralho Sopa num free desse é churrasco Churrasco é que faz bem Porra Sopa o caralho E pode comprar cerveja que eu quero encher a cara Pode vim de garfo que eu já sou pa querida Lá 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 Olha o caminhão Dona Sark, bora Dona Sark Não pô, ele tá aqui, cadê ele? Ele entrou aqui pô, entrou não? Ele entrou aqui, estou aqui, poke-se No cao, cao caobia, garoto Oh! 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 Ih 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 I É Ah, agora sim. Vem, vem aqui. Vem aqui. Deveu deixar você de pé, galera. Ai, esse colete é muito bom Rádio tomar no gol Esse colete de médico é muito bom, cara Aqui, tem um aqui, tem um aqui Pega aqui, dona Sonic Porra Tá passando fome, fi Vamos fazer isso aqui Quer descer por esse complexo aqui Por esse aqui mesmo Vamos descer por aqui Ele vai pegar aqui, vambora Vamos descer aqui Não pegou não, mano Aí embaixo É burro Ribeiro até burro Aqui, ó Bora Opa, cabo de bateria Vou pegar cabo de bateria Máscara já tem? Tem, tem máscara aqui Pra quem não tiver Curativo Console de jogo aqui, ó Se quisesse, ó Foda, não É É Complexo cochei É, se quiser vir com a gente Sei lá, muito bem-vindo Muito recebido Venha, vem ele, vem ele, vem ele, vem ele Porra Quase tropeçou, hein Cê pode pagar esse cartão esse mês então, hein, amor? Será que tá com esse dinheiro guardado aí? Paga o cartão Ah, o meu é pra gastar, né? Pra guardar Essa é a diferença Vai, vai Pode conversar É, Erica Não Variamento cancelado Não foi possível Entrar na sessão de jogo Não há como contratar o host Ou o jogo está pausado Alô 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 Sala não encontrada Verifique o código E tente novamente Código de erro 10 Erro 2024 2024 Eu caí Não, eu vim pro lobby Tô no lobby Erro Erro de comunicação com o host Ele apareceu aqui pra mim É Não, voltei pro lobby Deixa eu ver se eu perdi as armas Não Minhas coisas eu não perdi não Tá aqui comigo também Tá tudo aqui Inclusive Eu acho Tá Beleza Eu vou tentar fazer alguma coisa Aqui Eu vou tentar fazer alguma coisa Essa época Eu vou tentar fazer alguma coisa Porque a gente fala Não Reco-lhe rica A gente Eu vou tentar fazer alguma coisa Aí É Eu vou tentar fazer alguma coisa Eu vou tentar fazer alguma coisa É A